Mas enfim, aí você vai ter esses outros nomes por aí que são mais nossos. Tiago, e pra entrar, cara, tipo, primeira vez que você entrou lá na câmara lá, tem uma galera ali que tá aposentando ali, né, velho. Os caras te olharem de um jeito diferente, você sentiu algum peso a hora que você entrou lá por conta disso. Cara, o segredo um pouco da felicidade, né, é você não ter expectativa muito alta, né. Então eu cheguei sem expectativa nenhuma de como eu ia ser. Eu realmente não tinha ideia de como era o trabalho, eu não tinha uma atuação política antes. Eu, no início da campanha, eu falava, gente, eu nunca nem entrei na câmara e tudo. Aí uma amiga minha da escola falou, não, não, acho que na oitava série a gente fez uma excursão pra lá e a gente entrou. Eu falei, caramba, será que foi? Aí eu comecei, não, eu só entrei uma vez na câmara que foi na excursão da oitava série do colégio, que a gente foi pra lá. Mas, assim, eu realmente, fora essa excursão, eu nunca tinha entrado na câmara dos deputados, eu não tinha contato com a política, né, não tenho familiar político e tudo mais. Então eu entrei realmente cru, né, totalmente cru. E não tinha muita expectativa de como que ia ser. Eu tive que aprender tudo praticamente do zero, né, desde o momento em que eu decidi me candidatar, no processo eleitoral, e principalmente depois de eleito, como que funcionava. E aquela eleição foi uma eleição que teve uma mudança considerável na câmara, né, metade dos deputados foram renovados. Então eu acho que existia muito uma incerteza generalizada, até dos caras mais antigos, de como que a coisa ia funcionar. Com um presidente também que se elegeu sem, na época, ter outros partidos na sua base e tudo. Então, os primeiros seis meses, digamos assim, foi um período que estava todo mundo meio se ajustando. Tanto a gente que chegou lá, que ainda estava entendendo como a coisa funcionava, quanto quem já estava lá há mais tempo e que queria ainda entender como que a coisa ia funcionar com o congresso naquela configuração. Agora é incrível que, depois de seis meses, aí as coisas já começam a se parecer como sempre foram, infelizmente, né. Acho que esse congresso tem algumas novidades interessantes. Acho que, não querendo puxar a sardinha, mas o novo foi uma novidade que realmente se mostrou diferente nessa atuação por lá. Mas outros deputados de outros partidos também, mais pontualmente, tem um jeito de fazer as coisas de forma diferente. Agora, a grande maioria, infelizmente, acaba se adaptando às práticas antigas. Obrigado.